Nesse momento estamos com ele, Zé Branco. Boa tarde, pai e douro, estou indo aqui para a gente das redes sociais e dar meus parabéns para você, pelo bonito que você é, pela capacidade que Deus deu a você, pelo orgulho de você ser um cara lutador pela sua vida, um cara honesto, um cara que trabalha. Certo, tem alguém que chega nas redes sociais e fala que você está vivo que ganha R$ 10,00. Não, você vive porque você tem coragem de trabalhar, você é um cara que tem direito de trabalhar, é um cara que pode trabalhar, muito obrigado pelas suas condições de trabalhar, peço a Deus de você ser feliz. Eu sou grato a Deus, entender que você é um cara que merece estar onde você está. Se você chegou em qualquer capacidade, em estar em frente de um projeto que nem você está hoje, dentro de um projeto na política, apoiando as políticas, é porque você merece. Bairro, anota o que eu tenho para você com uma 10, que não cabe ao neto, que não cabe ao cidadão, parabéns, continue sendo a pessoa que você é, continue sendo o cara simples e humilde, e deixa quem quiser nem criticar, nem clique, porque se Deus é a terra, não é agradando todo mundo, quem somos nós para agradar? Você também não é mole que Deus para agradar todo mundo, então você tem que ter os pés no chão, quando alguém me agravar, é porque alguém gosta de você. Então, o que não é elevado, não é rico, se você está sendo elevado, porque você é bem rico. E 13 neles! E 13 neles! E 13 neles! E 13 neles! Show, papai!